Bom dia, grupo. Porra, tô sabendo que tá já tendo um monte de gente que votou no tal do Bolsonaro e tá arrependido. Porra, os caras passaram a porra da eleição inteira sem ouvir o que a gente tava falando, bando de retardado do caralho. Ficaram compartilhando o negócio de mamadeira com piroca, uma porrada de fake news sem pé na cabeça, falando de merda de Lei Rouanet sem entender que porra de Lei Rouanet é essa. Não sabem porra nenhuma. E a gente falando que ele ia fazer a reforma da Previdência do Temer, só que piorada. Agora o cara vai acabar com a porra da aposentadoria de todo mundo, menos os militares que vão aposentar com 45 anos. Fica atacando o professor, vai atacar a aposentadoria de tudo que é trabalhador. E agora os caras tão acordando. Vai chorar no ombro da tua mãe, seu filho da puta, seu arrombado. Porra, aí acharam que iam derrotar a corrupção? Os primeiros ministros do cara, bando de bandido. Um, inclusive, tá no regime semiaberto, o tal do Alberto Fraga. O cara, o chefe da casa civil dele vai ser aquele arrombado com o nome de chuveiro lá, o Lorezete. Onix Lorenzoni, sei lá, o nome desse merda. Três ministros indicados, três corruptos. Essa merda desse Paulo Guedes, a única coisa que ele vai mexer é na Previdência, na Educação e na Saúde. Mas ninguém, nenhum filho da puta desse quis ouvir, que preferiu ficar compartilhando negócio de Venezuela, de porra mamadeira de piroca, de coisa sem pé nem cabeça, satanismo, bando de retardado. Sabe o que eu fico mais puto? Que eu paguei 250 reais na porra da camisa do Brasil pra assistir a porra da Copa e não posso vestir, que eu tenho medo de ser confundido com retardado. Não posso, fica pendurado no cabide lá, não posso usar essa merda por causa desses idiotas. Vai pagar de arrependido na puta que te pariu, seu filho da puta.